Olá amigos do canal Hoje estamos passando pela praia do Pontal da Cruz em São Sebastião, litoral norte de São Paulo E vamos dar uma paradinha para conhecer a praia, o seu belo pier e uma pequena ilhota na divisa com a praia deserta Onde, segundo uma lenda, aconteceu uma tragédia amorosa Vem comigo Onde, segundo uma lenda Onde, segundo uma lenda A praia do Pontal da Cruz possui uma larga faixa de areia e é cercada por muitas residências em seu entorno Não é uma praia muito boa para o banho do mar A praia cedia diversas marinas e garagens náuticas devido a facilidade de acesso Sua areia é macia, com diversas tonalidades variando entre o branco e o acinzentado Fica na rodovia Rio Santos e bem próxima ao centro de São Sebastião, tendo como vizinhas as praias do Arrastão e do Porto Grande Por estar bem próxima ao centro da cidade, conta com um variado comércio à disposição dos visitantes Apesar de não ser uma praia muito frequentes, é um local com uma vista linda Aproveite para dar uma caminhada e tirar fotos nas pedras da cruz, no canto direito da praia Local onde teria acontecido uma trágica história de amor, segundo uma lenda local Reza a lenda que uma linda moça vivia aqui neste local E se apaixonou por um jovem pescador que morava no outro lado do canal, na Ilha Bela Todas as tardes, o jovem remava até ela em sua canoa para encontrá-la neste rochedo Num certo dia, outro jovem se apaixonou pela moça, deixando-a dividida entre os dois amores Porém, uma pessoa muito maldosa foi dizer para o pescador caissara de Ilha Bela Que a moça estava tremendamente apaixonada por outro e que o traía constantemente Desesperado, o rapaz pegou a sua canoa e remou até o centro do canal Deixando-a à deriva no meio de uma enorme tempestade com o objetivo claro de se suicidar Depois de dois dias, ele foi encontrado morto exatamente sobre o rochedo onde eles namoravam Ao receber a notícia, a linda jovem também morreu de tanto desgosto No pontal, foi construída uma cruz em homenagem aos dois jovens E algum tempo depois, nasceram espontaneamente dois abricoeiros Entrelaçados, representando o amor dos dois De acordo com a lenda, o casal que come a fruta daquelas árvores jamais perderá o seu amor De acordo com a lenda, o casal que come a fruta daquelas árvores jamais perderá o seu amor Doce 그들의 balanagem aos dois Se inscreva no canal 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 Ative o sininho Para receber as notificações Compartilhe com os seus amigos E deixe as suas observações E comentários Que serão respondidos com enorme prazer Muito obrigado pela sua companhia e até breve E aí 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 E aí